Graça e paz, povo abençoado, povo do avivamento. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração aqui no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 38 até o 40, que diz Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e mandou que lhe trouxessem. Meus queridos, o que eu quero chamar a sua atenção nesta hora é que um homem clamava a Jesus com tanta intensidade, com tanta misericórdia, com tanta compaixão, que Jesus parou. E eu quero dizer para você que as nossas atitudes, o nosso clamor, fazem com que Jesus pare, chame a atenção de Jesus. E nesta hora eu quero te dizer, você tem chamado a atenção de Jesus com as suas atitudes, com o seu grito. E eu quero te dizer que nesta hora Deus está com a sua mão estendida de misericórdia. E por isso que ele falou para aquele homem, que queres que eu te faça? Então se você quer o favor de Deus, o favor de Jesus, clame, grite, porque ele vai parar e vai dar a solução para a sua vida. Que Deus te abençoe e que você possa fazer Jesus parar e que ele olhe para a sua necessidade e que você tome posse da vitória. Graça e paz. Deus te abençoe.